Em Capitólio, na MG 050, a Polícia Militar Rodoviária abordou um carro suspeito durante uma operação antidrogas. Durante a abordagem, o motorista de 35 anos e a passageira de 23 demonstraram uma excessiva preocupação e nervosismo. Os militares também sentiram um forte odor de maconha no interior do veículo, o que levantou suspeita. Devido aos fatos, foi realizada uma busca no interior do carro, onde foram encontradas duas buchas de maconha e seis cigarros da mesma droga. Os entorpecentes já estavam embalados e prontos para o comércio. Bem, diante dos fatos, os suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Os materiais foram apreendidos e encaminhados para a delegacia de polícia de Piuí e o veículo apreendido e encaminhado para o pátio credenciado.